Eu vou apresentar agora para você uma ferramenta muito útil que eu utilizo nos diagnósticos em placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, no próprio diagnóstico do equipamento inverter. Então é uma ferramenta muito útil. Se você é técnico de ar-condicionado, você precisa conhecer essa ferramenta porque ela ajuda muito em campo. Essa ferramenta é um testador multiuso. Ela faz diversos testes em diversos componentes. Então ela testa desde resistência, diodo, capacitor, transistores, entre outros testes, essa ferramenta também pode ser utilizada. Ela tem aqui três entradas, como vocês podem ver aqui. Um, dois, três e depois repete novamente um. Ela serve também para componentes eletrônicos. Você tem aqui componentes SMD que você pode utilizar. Ela serve para diversos testes. Ela utiliza uma bateria de 9 volts. Eu coloquei ela nessa base de acrílico para ela ficar bem protegida, mas vende na internet. Ela já é uma caixinha toda bonitinha, já bem acabada. É muito simples de você utilizar. Basta você conectar o componente que você quer medir aqui nos terminais de entrada e apertar o botão que ele faz a leitura automaticamente. Eu coloquei aqui três fios, verde, preto e branco. Na outra extremidade dos fios, eu coloquei garrinhas jacaré, como vocês estão vendo aqui. E aí, para poder demonstrar para você um teste bem prático dele aqui na placa eletrônica. Como eu falei, eu utilizo muito ele para teste em componentes que estão na placa, porque ele é muito preciso para isso. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu estou com a placa aqui de uma unidade externa da Fujitsu. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o teste que eu posso estar fazendo nesses capacitores grandões aqui. Cada um desses capacitores é de 660 microfarads e a gente vai estar fazendo o teste neles. Aqui no outro lado, na trilha, eu coloquei dois pedacinhos de solda que vão funcionar como condutores para eu poder utilizar para fazer o teste. Como são dois capacitores, como vocês viram aqui, eles estão em paralelo, os valores vão se somar. Vai dar em torno de 1300 microfarads. Vamos fazer esse teste para a gente ver essa ferramenta funcionando. Já conectei aqui o 1, que é o verde, e o 2, que é o preto, está aqui. Então, entre o 1 e o 2, eu vou obter uma leitura que eu vou ver aqui agora. É só apertar o botão. Como vocês podem ver, já me disse aqui que está medindo um capacitor, o símbolo do capacitor entre o 1 e o 2. E o valor é de 1.336 microfarads, que é um valor bem aproximado do que eu tenho ali. Tá bom? Ele dá também outras informações, como é SR do capacitor e outras informações aqui. Essa ferramenta também pode servir na hora de você fazer o teste do IPM do compressor, porque ele vai medir a resistência entre os três terminais de saída do IPM. Vamos fazer aqui para vocês verem como que é. Já instalei aqui, na saída do IPM, entre UV e W, os três terminais de entrada do testador multiuso, e vou agora fazer o teste. Como você pode ver aí, ele encontrou dois diodos. É mais ou menos o que ele encontra quando nós temos aí um IPM. Bom, ou também ele encontra duas resistências com valores acima de 450 kOhm, tá bom? Então, esse é o teste que eu faço, que é muito mais rápido do que ficar testando cada uma das saídas com o multímetro, e ele facilita muito esse teste. Então, essa ferramenta pode ser utilizada para isso e muitos outros testes. Só mais uma dica para finalizar, que quando você não encontra leitura nenhuma, é importante também falar que ela fica assim, ó. Quando você não consegue encontrar nenhuma leitura, ela apresenta uma mensagem. Como vocês podem ver, que ela não encontrou nenhum componente ou nenhuma leitura. Isso a gente pode encontrar em situações em que o componente está aberto, né? Ou também, se ela encontrar um curto entre os três terminais, aqui de entrada, ela vai entender que você está entrando no modo de calibrar a ferramenta. Aí ela solicita que você utilize um capacitor de 10 nF, se eu não me engano, 10 ou 100, eu não lembro agora. E aí, fica essa dica. Ferramenta muito útil para quem está em campo, quem trabalha com equipamento inverter, quem trabalha com eletrônica, pode estar conhecendo essa ferramenta, que ela é muito boa. Vou estar deixando aqui na descrição um link. Se você quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, você pode estar clicando lá e se inteirando sobre as informações técnicas dessa ferramenta. E se você quer saber um pouquinho mais sobre inverter, também estou deixando um link aqui na descrição, que é de um curso, curso de inverter, analisador de erros. É um curso meu, onde você vai estar aprendendo diversas técnicas para fazer um diagnóstico em equipamento inverter. E com isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo.